Na verdade, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, foi acostumada a levar os seus litígios, os seus conflitos, seja de vizinho, seja com o Estado, para a justiça. Esse é o caminho da substituição da vingança privada, que era o sistema anterior, para a substituição da vontade do Estado, aquilo que nós pactuamos enquanto sociedade e formulamos regras jurídicas. Esse é um caminho que vem ocorrendo desde que a sociedade moderna acordou que era preciso conviver com regras jurídicas e essas regras serem respeitadas. Só que esse modelo de direito e de justiça, ele não pode ser um modelo absoluto. Nós, convivendo socialmente, temos litígios e temos conflitos, que não precisam ser levados para o Estado, porque nós próprios, enquanto seres participantes desse Estado, dessa sociedade, somos capazes de resolver os conflitos. Imaginem vocês um muro entre dois vizinhos. Por que esses dois vizinhos não podem acordar? Por que esses dois vizinhos não podem resolver aquele impasse sem levar para o Estado? No âmbito da Justiça Federal, nós lidamos com as políticas públicas, saúde, habitação, educação, financiamento estudantil. Tudo isso diz respeito a um conviver social, que exige de nós uma resposta, tanto do Estado, quanto da sociedade. Para tanto, nós precisamos encontrar mecanismos de solucionar esses nossos conflitos, e não necessariamente pela via da judicialização. Pensem vocês que hoje nós temos no Judiciário Brasileiro 95 milhões de processos em tramitação. Há dois anos atrás, nós tínhamos 92 milhões de processos em tramitação. Isso significa que, apesar de todo o esforço que o Estado vem desenvolvendo perante a sociedade, no sentido de que haja diálogo entre os seres que compõem a sociedade, ainda assim, ainda estamos beligerantes, ainda estamos litigantes, e ainda acreditamos que somente o Estado pode resolver o nosso conflito. Isso é um equívoco. Basta pensar nos benefícios previdenciários, aquilo que nós contribuímos durante a vida, e que, ao final, queremos uma retribuição do Estado para a nossa aposentadoria. Ou, basta pensarmos na saúde pública, quando nós precisamos de uma medicação que o Sistema Único de Saúde não nos é capaz de fornecer amigavelmente. Tudo isso faz com que nós pensemos em soluções que não sejam meramente a entrega do Estado na via judicial, na via da substituição da vontade das partes pela vontade do Estado, porque o Estado se tornou incapaz de dar solução para essa variedade de conflitos que nós temos dentro do tecido social. E aí entra a conciliação. E quando a gente fala em conciliação, a gente fala em uma conciliação genérica. A conciliação que abrange, inclusive, a negociação entre José e João. Ou que abrange a intervenção do juiz ou do conciliador nessa relação conflituosa. Ou ainda que abrange um terceiro, um mediador, que não vai intervir diretamente no conflito, mas vai fazer com que as partes reconheçam o conflito e encontrem a solução para aquele conflito. Portanto, a conciliação, sim, é uma arma poderosa no sentido do diálogo social, no sentido do diálogo entre os membros do tecido social e para a construção de uma sociedade que a Constituição diz que deveria ser, que deve ser uma sociedade livre, uma sociedade justa, mas uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna. Só para que se tenha uma ideia, na Justiça Federal, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2013, apresentados em 2014, nós temos 11 milhões de processos. Portanto, a necessidade de conversa para a entrega de uma solução rápida, uma solução justa, é indispensável. Nós temos, no âmbito da Justiça Federal, da primeira região, que abrange 80% do território nacional, todo o Norte, todo o Meio Norte, todo o Centro-Oeste, Minas Gerais e ainda parte do Nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia, nós realizamos, nos últimos quatro anos, 420 mil conciliações homologadas. Foram homologadas 420 mil conciliações. Multiplicando isso por cinco, que é a média da família brasileira, já que nós trabalhamos com políticas públicas, habitação, previdência, saúde, e as consequências disso abrangem a família brasileira. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas abrangidas, alcançadas por uma cultura do diálogo, por uma cultura de conciliação. E isso é um sinal de que podemos percorrer um outro caminho. Não desfazer o caminho da paz construída pela figura do Estado, mas construir também, revisitar esse caminho da paz pelo diálogo. Antes de se esgotar essa conversa, antes de se esgotar esse diálogo, não há necessidade da intervenção do Estado como substitutivo da vontade das partes. Nós estamos mudando um paradigma. A cultura do litígio, a cultura da animosidade, a cultura da mágoa, ela é substituída pela cultura do diálogo. Ainda que hajam desavenças, ainda que hajam tristezas, ainda que hajam mágoas, mas nós podemos construir o diálogo. Esse diálogo, o ideal, é ser construído de forma pré-processual. Evitar a judicialização dos conflitos que são resolvíveis pelas partes. Ou com a ajuda de um terceiro, hoje, na área do direito privado, nós temos a arbitragem, um terceiro, que não é o Estado, vai resolver o conflito também. Mas acontece que isso vem para o Estado. Vem para o Estado juiz, vem para o Poder Judiciário. E dentro do Poder Judiciário, ainda indagamos, o juiz tem que entregar, de dizer, tem que entregar a solução, o bem da vida buscado, e dizer, José tem razão, e João não tem. Mas, será que é sempre assim? Será que o magistrado, será que os conciliadores, será que os operadores do direito, não podem construir uma outra solução, que não viole o ordenamento jurídico, e que satisfaça mais os interesses das partes? O exemplo típico disso é a casa própria. Durante muitos anos, nós vivemos o sistema financeiro da habitação, e muitos conflitos entre a Caixa Econômica Federal e os mutuários. Um bem que vale 100 mil, discutindo o seu financiamento, chegou a 200 mil, a 300 mil, etc. E a garantia desse financiamento, é apenas aquela casa. No momento em que a Caixa Econômica Federal, ou outro agente financeiro da habitação, sentou para negociar com o mutuário, encontraram uma solução. E isso não é melhor? O agente financeiro obteve o retorno do financiamento, e o proprietário, e aquela pessoa, aquela pessoa que financiou o seu imóvel, obteve seu sonho, o bem da vida, chamado casa própria. Portanto, a conciliação tem a fase pré-processual, e que essa é fundamental, e a tônica hoje. Nós queremos que a sociedade faça o diálogo, construa uma solução, antes de judicializar. Mas judicializada a questão, nós temos como magistrado, e como parcela do Estado, a obrigação de tentar conciliar, em qualquer fase do processo. Até mesmo depois que o juiz deu a sentença, e disse que José ou João teve razão, José e João podem, na fase de execução, de cumprimento daquela sentença, formular uma terceira alternativa. Porque o Código de Processo Civil, e o ordenamento jurídico em vigor, autoriza a conciliação em qualquer fase processual. Portanto, conciliação pode ser pré-processual, que é a ideal, pode ser pré-recussal, na fase de recurso também, mas a conciliação pode ser, em qualquer fase do processo já instaurado.